E aí pessoal aqui é o Alcozão Cala trazendo um vídeo bem rápido pra vocês Só pra falar que neste sábado terá um vídeo muito... Terá um vídeo incrível no nosso canal E eu vi que estamos com 110 inscritos Mais 40 e nós chegamos a 150 Irei ficar muito feliz, então compartilhe o canal Então vamos falar sobre o vídeo de sábado O vídeo de sábado será o início da gameplay de God of War Isto mesmo, o novo jogo do Deus da Guerra Pois é, e o que eu vim pra falar pra vocês aqui? Mentirado, peraí, já volto Não volto não, deixa assim, é bem rápido O canal gamer vai ser excluído Porque eu consegui conectar a minha conta do celular do Youtube no PS4 Eu aprendi a vincular Então eu vou ter que excluir aquele canal Como a gente já posta gameplay neste aqui Ok? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo Até sábado, gente Todo sábado terá a gameplay de God of War Tchau!